Então, desde o nascimento, né, essa Guarda Municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-etáfrica, acompanhando, acreditando. Eles estão juntos do início até a formatura. Ela cabe literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a faca. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Olá pessoal, muito bem-vindos à nossa aula. Olá, chegando aqui na tua tela, professor Mirajar agora, para trabalhar com vocês, legislação de trânsito. Vamos ver os principais pontos para você que vai fazer o concurso, né, da Guarda Civil Municipal de Santa Rita. Tá, você que é nosso aluno aqui do Implacável, ou você que é um futuro aluno, ou você que está aí só assistindo mais uma aula, quer aprender mais um conteúdo, tá. Aqueles alunos novos, se quiserem seguir na rede social, segue aqui uma rede, arroba o professor Mirajar. A gente está sempre colocando ali algum conteúdo relacionado ao concurso público, tá bom? Vamos lá então, vamos para o que interessa. Você vai fazer o concurso para Santa Rita? Não, professor, eu vou fazer para outro. Serve também. As aulas de legislação de trânsito, elas são aulas que servem para vários tipos de concurso que esteja previsto na tua prova, a lei 9.503, barra 97, tá bom? Que é o Código de Trânsito Brasileiro. Muito bem, professor, então vamos ter conteúdo, muito conteúdo. A nossa ideia aqui é nesses 60 minutos, vai durar mais ou menos 60 minutos a nossa aula, nós trabalharmos com vários pontos do edital de vocês. E se você pegar o edital, pessoal, deixa eu só tirar aqui dessa tela, colocar uma delinha em branco para nós. Se você pegar o edital lá da GCM Santa Rita, eu tenho assim, ó, Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503, barra 97. Esta é a lei, né, uma lei nacional, ou seja, tem validade em todo o território nacional, só que não é todo o código que vai cair na tua prova, tá? A banca, que é a Banca Valia, né, uma banca não muito conhecida, ela trouxe para você, então, o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 13, pula direto para o 19, isso já facilitou bastante a tua vida, viu? Porque do capítulo 4 até o capítulo 18 não cai na prova, isso já ajudou bastante os alunos. O que é o capítulo 1? Capítulo 1, Disposições Preliminares. A parte inicial lá do código. Capítulo 2, Sistema Nacional de Trânsito. Qual é a forma que está organizado o trânsito dentro do território nacional? Capítulo 3, Normas Gerais de Circulação e Conduta. Qual é a maneira correta de você conduzir o seu veículo automotor no Brasil? E, por fim, o capítulo 19, não menos importante, último, mas não menos importante, que trata dos crimes de trânsito, tá? Então, aqui são os crimes. Então, eu tenho Disposições Preliminares, Sistema Nacional de Trânsito, Normas Gerais de Circulação e Conduta e Crimes de Trânsito. Esse é o nosso objetivo aqui. O que nós vamos fazer nesses 60 minutos? Vamos passar um pouquinho em cada um deles aí, comentando aquilo que é importante e que pode aparecer na tua prova, tá bom? O que eu recomendo para vocês? Antes da gente começar efetivamente no conteúdo. Observe que eu ainda nem comecei a trabalhar com conteúdo. Que você anote, que você marque os artigos. O cara está lá assistindo a live, vai anotar. Artigo 29, o professor falou que o 29 é importante, né? Olha lá, artigo 24, importante. Artigo 7, artigo 2. E você vai tendo esse banco de dados, essa anotação. Para que eu vou fazer isso? E depois da live, quando você estiver revisando o seu conteúdo, quando você está com aquele tempo lá, né? Estudando em casa, sozinho, você vai rever esses conteúdos, tá? Você vai rever. Aqui é só um primeiro momento que eu estou direcionando o teu estudo, tá? É para isso que você está do outro lado da tela agora assistindo aqui a nossa aula. Eu estou direcionando. Depois que eu direcionar, fica tudo mais fácil. Aí basta você revisar os conteúdos, tá bom? Vamos lá então, vamos transformar isso aqui numa mega aula. Galera, vou projetar aqui para vocês a nossa apostila de trânsito. Ah, professor, eu queria muito esse material. Esse material é exclusivo dos alunos lá do site do Implacável. Ah, professor, eu não tenho material, nem vou conseguir comprar o curso. E como é que eu vou fazer para ter pelo menos a letra seca da lei, que é o código? Você vai lá no Google e digita a lei 9.503. Tá? E aí você vai entrar no site do Planalto. Assim você consegue a lei 9.503 atualizada online. Tá? Aos alunos que são nossos alunos aqui já do Implacável, seja no EAD ou no Presencial, tem alguns cursos presenciais, principalmente os aulões, aí você vai ter a possibilidade de ter esse material também, que tem alguns facilitadores. Tá bom? Vamos lá, então? Primeira coisa que eu tenho que saber. O Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo primeiro, ele diz que o trânsito nas vias terrestres. Então o Código de Trânsito Brasileiro, ele serve para a via terrestre. Ele não serve para vias aquáticas. Ele não serve para vias aéreas. Ah, professor, no céu também tem vias, claro. O local onde o avião anda é uma via aérea. Então as vias aéreas, não. As vias terrestres, sim. As vias aquáticas, não. Tudo relacionado à água, daí você vai ter outro tipo de legislação. Tá bom? Os veículos que se movem sob trilhos, veículo que está no trilho, um trem, por exemplo, também tem uma regulamentação específica, tá? O Código de Trânsito Brasileiro não se preocupa com esses veículos, mesmo ele estando no chão, numa via terrestre, tá? Os veículos que transitam sob trilhos tem toda uma regulamentação especial, tá bom? Muito bem, fechou. Este é o artigo primeiro do Código, tá? O artigo primeiro é importante. Você faz a leitura completa dele, tá? E eu chego aqui no artigo segundo, que trata das vias terrestres. Ele diz que vias terrestres urbanas e rurais, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, estradas, rodovias terão seu uso regulamentado, né? Pelo órgão com circunscrição sobre elas. O que é órgão ou entidade com circunscrição? É quem cuida daquele local. Então, imagine você dentro da cidade aí que você mora, né? Não tem uma rua na frente da tua casa, não tem uma rua? Tem, professor, tem uma rua. Então, a prefeitura, o município, é o responsável por essa rua. É o órgão com circunscrição sobre essa via. Aí na frente da tua casa. Agora, se você pegar o veículo e andar um pouquinho mais, você pode chegar em uma rodovia estadual. Rodovia do Estado. Ou em uma rodovia federal. E aí o órgão com circunscrição muda. Vai ser um órgão estadual, nas rodovias estaduais, e vai ser um órgão federal, nas rodovias federais. Tá bom? O parágrafo único já caiu em prova várias vezes. Anota aí, então, no teu material. O que você já anotou? Artigo 1º e artigo 2º. O artigo 2º, muitas vezes em prova, pessoal, ele diz que são também vias terrestres, as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes a condomínios. Sabe um condomínio fechado? Imagine aqui um condomínio de casas. Lá não tem ruas? Dentro do próprio condomínio não tem algumas ruas? Tem, professor. Então, aquelas ruas, aquelas vias dentro do condomínio fechado, é considerado via terrestre. Aquilo ali não é terra sem lei, pessoal. Eu não posso tomar todas, não posso tomar todas, ficar embriagado, e sair com o meu carro numa via dentro do próprio condomínio. Não pode. Pode ser preso por embriaguez? Pode ser multado? Pode. Tudo isso. Por quê? Porque aquela via interna do condomínio é, sim, uma via terrestre. Tá bom? Então, vias internas, praias abertas, e a novidade, novidade não é tão novidade assim, porque é de 2015, as vias e áreas de estacionamento privado de uso coletivo. Olha que interessante, hein? Ah, professor, mas é um estacionamento privado pago? Sim. É de uso coletivo? Sim. Então é via terrestre também. Interessante, né? Um estacionamento privado, algo que é meu, é particular, eu ganho dinheiro naquele estacionamento, é um estacionamento privado, porém é de uso coletivo. Nesse caso também, nós temos, e é considerado uma via terrestre. Professor, dá pra fiscalizar? É possível a guarda municipal fiscalizar lá nesse estacionamento privado de uso coletivo? E a resposta é que sim. Nós vamos ver que está lá no artigo 24, inciso número 6. Tá? Você pode até colocar do ladinho aqui, ó. Artigo 24, inciso número 6. Lá no 24, 6, você vai encontrar a regulamentação dizendo que é o município ou o responsável. Pode multar por qualquer coisa, por tudo? Não. Apenas vagas reservadas. Tem lá uma vaga pra idoso, uma vaga pra uma pessoa com deficiência, um PCD. Você tem, sim, aquela vaga reservada, ela tem que ser respeitada, e se não for respeitada, cabe inclusive uma multa lá dentro do estacionamento privado de uso coletivo. Tá bom? Esse é o nosso primeiro ponto de edital, olha que interessante, né? Nossa aula aqui já matamos um ponto, primeiro ponto já era, já era, tá liquidado, que são as normas iniciais, que são as disposições iniciais, preparando você pra leitura do que vem à frente agora, o nosso Código de Trânsito Brasil. Tá bom? Sistema Nacional de Trânsito, também conhecido por SNT. Pessoal, o que é o SNT? É um conjunto de órgãos que foi criado para organizar o trânsito. São órgãos do Poder Executivo, eu não tô falando aqui em Poder Judiciário, não estou falando em Legislativo, é o Executivo organizando o trânsito dentro do território nacional. Olha só, o que eu tenho que conhecer? artigo 5º e 6º eu acho pouco provável, quase não, já apareceu em prova, mas quase não aparece. Agora, o artigo 7º ele é mega importante. O artigo 7º ele diz compõe o Sistema Nacional de Trânsito. O CONTRAN é o primeiro órgão, Conselho Nacional de Trânsito. CETRAN, depois vem o CETRAN, CONTRANDIF. Conselho Estadual, Conselho Estadual do Distrito Federal. Órgãos e Entidades Executivos de Trânsito. E eu tenho os Executivos Rodoviários. O inciso 13, 4, a única coisa que muda aqui, é Executivo de Trânsito e Executivo Rodoviário. Professor, qual é a diferença? A diferença de maneira bem genérica, os Executivos de Trânsito são aqueles mais burocráticos, burocratas, administrativos, e os Executivos Rodoviários são aqueles mais de execução. Vamos dar um exemplo. Banutenção da estrada, colocação de sinalização, reforma de estradas, rodovias e ruas, Executivo Rodoviário. Os Rodoviários, eu costumo brincar e dizer que é a força bruta. É quando vai construir uma estrada, quando vai reformar uma estrada, quando você vai realizar qualquer atividade, por exemplo, na colocação, ou reforma, ou melhorias na sinalização. Sinalização, vai colocar uma placa. Quem vai colocar a placa não é o Executivo de Trânsito, é o Executivo Rodoviário. Tá bom? E esses órgãos têm todos os níveis. União, Estado, Distrito Federal e Municípios. Logo abaixo, aqui, eu vou mostrar para você com exemplo cada um deles. Tá bom? a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar e a Junta Administrativa de Recursos de Infração, a JARE, que é para julgar os recursos dos condutores. Tá bom? Ou proprietários, né? Pessoal, órgãos que não estão, olha só, não é, não compõem o Sistema Nacional de Trânsito. E muitas vezes o aluno erra em prova porque ele acha que compõe. Então não é Sistema Nacional de Trânsito. Polícia Civil, não tá escrito ali Polícia Civil. Polícia Civil é um órgão à parte. A Polícia Militar, sim, tá aqui, ó. A Polícia Civil, não. A Polícia Federal, não. A única que está dentro do Sistema Nacional de Trânsito é a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Penal, seja ela federal, estadual ou do Distrito Federal, não. A NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, não. Bombeiros, olha, os bombeiros trabalham muito no princípio anti-resgate de vítimas. Não faz parte. Então anota aí no teu material, isso pode cair na prova. Polícia Civil, não. Polícia Federal, não. Polícia Penal, não. A NTT, não. Bombeiros, não. Não, não, não. Não, não, não. Não. Tá? Eu tenho que conhecer CETRAN, CONTRAN, vamos por ordem, né? CONTRAN, CETRAN, Executivo de Trânsito, Executivo Rodoviário, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e a JARI. Estes são os órgãos. Tá bom? Aqui no nosso material, e isso pode servir para vocês em casa também, eu fiz um pequeno fluxograma para ajudar você a entender e memorizar. Tá bom? Então, aqui nós temos o CONTRAN, né? Bem no topo lá do nosso fluxograma. Mais abaixo, nós temos, ó, CETRAN contra o DIF, o Executivo de Trânsito, e aí você tem na União o DENATRAN, mudou esse nome já, não é mais DENATRAN, o nome correto aqui é CENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito. Por que o professor deixou ainda a DENATRAN? Porque tem caído em prova. Isso é para você aprender, ó, se cair DENATRAN na tua prova, você marca não. O correto, o certo, é CENATRAN. Isso aí é desde 2021, tá, pessoal? Dentro do Estado, eu vou ter o Executivo de Trânsito, o de trânsito é o burocrata, né, o administrativo, DETRAN, e no município vai receber várias denominações, tá bom? Vamos falar um pouquinho do Executivo Rodoviário, os rodoviários, o Executivo Rodoviário é a Força Bruta, é a manutenção das estradas, nós temos na União o DENIT, no Estado é o DAYER, ou DER, geralmente é DER, pode ter outro nome? Claro que pode, Departamento de Infraestrutura, por exemplo, DINFRA, no caso de Santa Catarina, DINFRA, ou Municipal, Secretaria de Obras, então aqui embaixo no município vai receber diversas denominações, depende de cada município implantar esse órgão, tá, então nós temos, por exemplo, Secretaria de Obras, Secretaria de Obras, pode ser um nome? Pode, pode ser um exemplo aqui, pois meu, aqui ficou ridículo, Secretaria de Obras, e no município, Secretaria de Trânsito, Secretaria de Mobilidade, sei lá, é alguma secretaria no âmbito do município, tá bom? Aí eu tenho a Polícia Rodoviária Federal, e a Polícia Militar, que vai agir mediante convênio. Observe que em cada um dos órgãos aqui, eu botei JARE, 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 porque a JARE, ela tem que estar presente em cada órgão, que tem capacidade para penalizar as pessoas. Então você tem capacidade para multar, tem que ter JARE, que é para a pessoa, né, conseguir exercer o seu direito constitucional, a ampla defesa e contraditório. Tá bom? Aqui nós temos os principais órgãos, dentro do próprio código, meus amigos, nós temos depois aqui, vários artigos, eu vou dizer para você que isso aqui é uma parte bem pesada, tá, pesado mesmo, a gente não brinca aqui dizendo, ah, é fácil, não, não é fácil não, pessoal, a gente sabe que é pesado porque é bastante conteúdo. Eu quero que você anote agora, no seu material, aqueles que eu considero mais importantes, aquilo que, depois de 20 anos, não comecei a dar aula ontem, tem 20 anos dando aula, e eu cheguei à conclusão que é o mais importante, artigo 12, competências do CONTRAN, tá, que é o conselho máximo, é o conselho nacional de trânsito, tá, então o CONTRAN, conselho nacional de trânsito, estabelecido, tendo suas competências aqui no artigo 12, ah, professor, mas eu não vou fazer concurso no âmbito do CONTRAN, âmbito da União, eu sei, seu concurso é municipal, mas mesmo assim, cai, sim, aparece na prova, sim, situações do CONTRAN, observe que o CONTRAN, ele cria câmaras temáticas, lá naquele fluxograma, tem uma partezinha lá, que eu coloquei a câmara temática, ela tá do lado do CONTRAN, só toma cuidado, porque a câmara temática, ela não, não, compõe o sistema nacional de trânsito, lá na listagem do artigo 7º, que eu li pra você, não tem sistema nacional de trânsito, tá bom? Câmara temática não está lá naquela lista de órgãos do sistema nacional de trânsito, tá bom? Isso aqui é importante, tá, leia todo, todo, todo o artigo 12, tá bom? O artigo 12, ele é bem importante pra nós, e nós temos que ter este conhecimento, tá bom? Depois, logo abaixo, nós temos o CETRAN, né, pessoal? Tá aqui, ó, CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, bem tranquilo, competências da Polícia Rodoviária Federal. O senhor, você acha que eu tenho que estudar, pessoal? É uma pergunta bem difícil, estudar as competências da PIF, por quê? Porque se você não está fazendo concurso para a Polícia Rodoviária Federal, eu não vejo como, assim, grande chance de cair na tua prova. Ah, eu estou dando aula e estou pensando aqui no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Aí, nesse caso, sim, você vai ter a necessidade de conhecer muito bem as competências da PIF. De todas as competências que eu vejo aqui, a mais importante para vocês é estar no artigo 24, tá? Compete ao órgão executivo de trânsito do município, que é e poderá ser a própria guarda municipal. A guarda municipal poderá ser o executivo de trânsito do município. Sim, poderá ser sem problemas. Tá bom? Então, aqui nós temos as competências de cumprir e fazer cumprir a legislação, planejar, projetar, regulamentar o trânsito de ciclistas, segurança, né, nos estacionamentos e outros. Essa dica que está aqui é bem importante, olha só, pessoal, vou ler para vocês em casa, você pode anotar depois, você pode voltar o vídeo. Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios têm suas atenções voltadas para o trânsito local, como por exemplo. Então, uma dica para a tua prova, se você encontrar a palavra ciclista, quem é que se preocupa com ciclista? Todos. Quem é que se preocupa mais com ciclista? Quem é que tem uma responsabilidade maior? O município. Ciclomotor, ciclo elétrico, veículo de tração e propulsão humana, veículo de tração animal, uma carroça, estacionamento rotativo pago, uso de vagas reservadas nos estacionamentos privados e uso coletivo. Tá? E aí no finalzinho diz que o nome, cada município escolhe um nome de referência para este órgão. Tá bom? Então esse é o nosso artigo 24. Importantíssimo essas informações que estão aqui em cima. Eu acho que vale a pena você anotar. Depois você vai parar o vídeo, voltar e anotar. O inciso que mais aparece em prova é o inciso número 6, que é uma competência do Executivo de Trânsito do Município. Inciso 6. Vou marcar aqui para vocês. Executar a fiscalização de trânsito em vias terminais, edificações de uso público, edificações privadas de uso coletivo. Aqui entra o estacionamento do shopping, estacionamento rotativo, estacionamento aquele particular lá que você paga. Autuar e aplicar penalidades de advertência por escrito e multa. Próprio município, multa, aplica, advertência e multa. Medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste código. Todas as medidas administrativas também município aplica. Excetuada aquelas de competência privativa dos órgãos executivos de trânsito do Estado. É claro que no Estado, no Estado, você vai ter uma aplicação mais direcionada quando as infrações forem de nível estadual. Tá bom? Olha só aqui o parágrafo terceiro, pessoal. Eu estou dizendo para você, artigo 24. Aí o que eu falei é importante? O inciso 6. E agora o inciso 6. O próximo é o parágrafo terceiro. O exercício das atribuições do inciso 6, que é o que nós estávamos lá, nas edificações privadas de uso coletivo, somente, anota, marca, tem um material, aquela palavra importante, hein? Somente, somente, se aplica para infrações de vagas reservadas de estacionamento. Então, aquela fiscalização que vai existir lá no estacionamento privado de uso coletivo é somente, única, exclusivamente, somente para vagas reservadas de estacionamento. Tá bom? Basicamente é isso, pessoal, do Sistema Nacional de Trânsito. O nosso edital, então, ele prevê capítulo 1, 2, 13 e 19. 1 e 2 já foi. Tá? Faltou o capítulo 3 e o capítulo 19. O capítulo 3, nosso próximo capítulo, começa aqui no artigo 26, que são as normas gerais de circulação e conduta. Tá bom? Essas normas gerais de circulação e conduta, elas indicam qual é a maneira correta de se conduzir um veículo automotor no Brasil. Qual é a maneira certa. E qual é a melhor forma de você estudar e memorizar esses questionamentos, esses pontos? É estudar as normas gerais de circulação e conduta e relacionar, fazer o encontro delas com as infrações de trânsito. Então vai estar escrito lá qual é o correto, por exemplo, conduzir o veículo pela direita da via. E se você conduzir pela esquerda, se você andar pela contramão, vai ter uma infração de trânsito. Então vamos mostrar o que é a conduta correta e se dirigir de forma incorreta, infração de trânsito. Tá bom? Não é previsto no edital de vocês aí o capítulo das infrações, uma coisa a menos, né? Pessoal, vamos lá então. Falando em normas gerais de circulação e conduta, artigos importantes, vai pra tua anotação. Então, artigo 26 e 27. O artigo 26, ele fala que o trânsito e as normas de trânsito, elas têm que visar uma chamada direção defensiva. Tá? Então direção defensiva. Lá na tua prova eles irão colocar direção ofensiva, não é? É defensiva. Tá? O artigo 27, ele fala que antes, antes de iniciar a minha viagem, antes de pegar o carro, eu tenho que verificar basicamente duas coisas. Primeiro, condições e se existem equipamentos de uso obrigatório. Estou com cinto de segurança, existe cinto de segurança, existe para-choque, existe pneu em boas condições. Ele não pode estar careca, é isso mesmo. Bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente, tá? Então eu tenho que verificar os equipamentos de uso obrigatório, tenho que verificar o combustível. E caso você não tenha equipamentos em condições, infração de trânsito do artigo 230. E falta de combustível? Falta de combustível, nós temos a infração do artigo 180. 180 é uma infração média, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Tá bom? Das normas gerais de circulação de conduta, o artigo mais importante é o 29, tá? O 29, ele é bem extenso. Ah, professor, eu queria muito este material. Pessoal, esse material aqui ajuda com certeza um pouquinho, né, os alunos. Mas eu digo pra vocês, ó, o que poderá cair na tua prova é a letra seca da lei. O que que é a tal da letra seca da lei? O que que é a letra seca da lei? É que você vai estudar apenas o que está no código. Eu não preciso comprar um livro, uma doutrina, não preciso estudar jurisprudência, nada disso. Tá? Você tem que apenas conhecer o que está escrito no código, o que já é bastante coisa, né? Então, a circulação facear pela direita da via, eu tenho que manter uma distância de segurança lateral e frontal para os demais veículos e também para o bordo da pista. Pessoal, essa distância de segurança, ela não existe em metros, isso já caiu em prova. A única, única metragem que existe de distância de segurança é com relação à bicicleta. Tá aqui no artigo 201, ó. Deixar de guardar a distância lateral de 1,50 metros. Então, para a bicicleta, 1,5 metros. É a única medida, única, que o código traz relacionado, né, à distância de segurança. Ah, eu ouvi falar que tem que manter 10, não, 2 segundos. Realmente, né, muita doutrina, muito livro, principalmente aqueles livrinhos de autoescola, eles trazem para nós que o correto seria você manter uma distância de segurança de 2 segundos. Você, do veículo da frente, não seria em metros, mas em segundos. Por quê? Porque, de acordo com a velocidade, você vai ter a necessidade de uma distância maior ou uma distância menor para se manter em segurança. Pessoal, inciso 3, já caiu em prova mil vezes. O condutor deverá aguardar... O que deverá aguardar o quê? O 3. Quando veículos transitando por fluxo se cruzem... Acabei lendo o inciso errado, não tem problema. É o inciso 3. Quando tiver um cruzamento e o local for não sinalizado, se o local tem sinalização, você segue a sinalização. Se o local não tem sinalização, você segue o que está aqui. Se apenas um fluxo proveniente de rodovia, aquele que está circulando por ela. No caso de rotatória, aquele que está circulando por ela. E nos demais casos que estiver à direita do condutor. Tá? Então, é bem importante esse inciso 3, tá? 1, 2 e 3. Quando você tem um local não sinalizado, qual é a regra? Se tem uma rodovia, uma rodovia, e aí você tem qualquer via que cruza com ela, a preferência é para quem está na rodovia. Se você está numa rotatória não sinalizada, veja bem, porque se houver sinalização, você não pode entrar com essa regra, porque a rotatória pode estar sem preferência, né? Se tem placas. E nos demais, o que vier à direita. Vou desenhar aqui um cruzamento só para explicar rapidamente para você. Aqui eu tenho o veículo número 1. E aqui eu tenho o veículo número 2. Pessoal, eles estão parados no cruzamento. E eu pergunto para você, quem tem preferência? 1 ou 2? Quem não tem sinalização, não tem placa, não tem agente, não tem nada aqui. Quem tem preferência? Veículo número 2. Por quê? Porque ele está à direita. Aquele que está mais à direita, ele tem preferência. Tá bom? Então vai avançar o veículo 2 e depois vai avançar o veículo número 1. Tá bom? Tem um outro material que é importante também. Vou deixar aqui, você pode dar um print da tela. Ou fazer as anotações, que são os veículos de emergência, os veículos de socorro de incêndio, salvamento, polícia, fiscalização de trânsito. Quais são as prerrogativas que eles têm? Veículo com batedor. O que é batedor? Batedor é aquele que vai na frente. Sabe aquela moto que vem abrindo caminho? Aquele carro que vem, né? Indicando, ó, vai para a direita, vai para a esquerda. Deixa livre o trânsito porque está vindo uma autoridade. Se for um veículo, então, com batedores, tem apenas prioridade de passagem e tem a infração do artigo 1.8.9. O que é 1.8.9? É não dar passagem. É quando você está com o seu veículo e você fica atrapalhando o trânsito. O agente, ele fica pedindo a passagem. O agente, ele está com sirene, com sinais sonoros. Ele solicita para passar e você não deixa ele passar. Porque você não viu, porque você está no fone de ouvido. Porque você está se maquiando dentro do carro. Mil coisas podem acontecer, tá bom? Mas o socorro de incêndio, salvamento, polícia, fiscalização e ambulâncias, eles têm prioridade de trânsito, livre circulação, livre estacionamento, livre parada. E se você não der preferência, você pode ser multado pelo artigo 1.8.9. Tá bom? Para os veículos prestadores de serviço de utilidade pública, prioridade de passagem, trânsito e circulação, não. Ele só tem livre estacionamento e livre parada. Se você não der preferência na parada ou no livre estacionamento, não há infração de trânsito. Tá bom? Bem importante para nós essa parte. Pessoal, aqui tem mais alguns quadrinhos, né? Esse aqui é um quadrinho que ilustra para nós a diferença de passagem, de ultrapassagem e de transposição de faixas. Tá? Eu vou deixar ele aqui na tela. Você depois pode ler com calma. Mas vou passar aqui rapidamente e mostrar para você que o veículo A aqui, o que ele fez? Ele realizou uma passagem e uma transposição de faixas. Veículo A. Na número 2, ele realizou uma transposição de faixas e uma passagem. 3, ultrapassagem. A ultrapassagem é um movimento completo. Eu saio da faixa de origem, vou na faixa contrária ou na faixa ao lado e eu retorno à faixa de origem. Então, este movimento completo é a ultrapassagem. O normal é ser pela esquerda. Professor, existe possibilidade de ultrapassar pela direita? Sim, a ultrapassagem pela direita é possível quando o veículo está dando sinal que vai entrar à esquerda. Tá bom? E a número 5, a transposição de faixas e passagem por outro veículo. Observem que para ter ultrapassagem tem que ser um movimento completo. Eu tenho que sair da minha mão de direção, eu tenho que ir na mão ao lado ou mão contrária. Tá? Faixa ao lado ou faixa contrária. Mão de direção, que eu estou querendo dizer é o sentido da via. Depois eu retorno à faixa de origem. Tá bom? Outro artigo que a gente considera importante é o artigo 40. Isso está tudo dentro das normas gerais de circulação e conduta. O artigo 40, ele fala do uso de luzes nos veículos. O condutor manterá acesos os faróis por meio da utilização de luz baixa. Então, a luz baixa é a regra. Luz baixa. Luz alta é exceção. Quando que eu não posso usar luz alta? Vias iluminadas, quando eu estou atrás de outro veículo, seguindo ele, muito próximo, ou quando eu vou realizar uma ultrapassagem. Nesses casos, não se deve utilizar luz alta. Tá bom? Aqui nós temos também a questão do sinal de luz, né? Quando que pode ser utilizado. Pisca alerta e outros. Pessoal, o artigo que eu quero agora mostrar pra vocês, que eu considero bem importante, é o artigo 61. O artigo 61 é o artigo que trata das velocidades. Se você é meu aluno, já sabe até o que eu vou falar agora. Se você não é, não tem problema, tá? Vai aprender agora aqui conosco. O trânsito. O trânsito, ele tem os chamados três Vs, que são as vias, as velocidades e os veículos. Sempre que eu vou estudar legislação de trânsito, eu tenho que conhecer os três Vs do trânsito. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui é obrigatório. Eu não me vejo, pessoal, se eu não vejo uma possibilidade do cara ter um bom desempenho na prova, se ele não conhecer os três Vs do trânsito. Que são as vias, quer dizer que é a classificação das vias. As velocidades, que são as velocidades máximas em local não sinalizado. E os veículos, que é a classificação dos veículos lá no artigo 96. Você se livrou, segundo o edital, desse último V aqui. Classificação dos veículos não está previsto no teu edital. Tá bom? Com relação às vias, vou colocar aqui para você. A gente vai falar agora de vias. Qual é a classificação? Classificação. A classificação das vias, ela vai seguinte, ó. Inicialmente, as vias serão vias rurais e vias urbanas. Essa é a primeira classificação. As vias rurais dividem-se em dois. Rodovias e estradas. Pessoal, você que está em casa, qual é a diferença de uma rodovia para uma estrada? Qual é a diferença de uma rodovia para uma estrada? A rodovia é uma via pavimentada. Enquanto que a estrada, ela é não pavimentada. As vias urbanas, classificação. Trânsito. Rápido. Via arterial. Via coletora. Via local. E via local. Aqui você tem agora o primeiro V do trânsito, que são a classificação das vias. Beleza? Qual é a classificação das vias, então? Como é que ficou? As vias poderão ser vias rurais, rodovias e estradas. Rodovias pavimentadas e estradas não pavimentadas. Vias urbanas. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. Professor, eu quero saber o significado de cada uma delas. Lá no anexo 1 você encontra o conceito. O que é uma via de trânsito rápido? O próprio nome diz trânsito rápido. Então você tem aqui na via de trânsito rápido, não tem acesso a lotes lindeiros, não tem semáforo, não tem passagem de pedestres. A via não para, ela é trânsito rápido. Lembrando que é uma via urbana. Muito pouco comum no Brasil. Quase não existe no Brasil via de trânsito rápido. Tá bom? As vias arteriais funcionam como as artérias do nosso corpo, né? As artérias, elas levam o sangue para os mais diferentes órgãos. E no caso do trânsito, ela leva o trânsito de uma região para outra da cidade. A via coletora. O próprio nome está dizendo, hein? Coletora serve para coletar. Ela coleta o trânsito de uma região e coloca dentro da via arterial e da via de trânsito rápido. E por fim, a via local é aquela lá interna do bairro, sem sinalização, sem nenhum tipo de regulamentação, a não ser as normas gerais de circulação e conduta. Tá bom? Basicamente é isso. Não é comum você encontrar um pedido para saber o que significa a via. Agora, conhecer essa classificação aqui, ó. É obrigatório. Vou repetir, hein? É obrigatório. Para com esse papo aí de, ah, não dá. Claro que dá. E é obrigatório conhecer, tá bom? Vamos lá, pessoal. Voltando aqui para a nossa apostila, tá? Eu quero mostrar aqui para você este quadrinho mágico. Este quadrinho mágico que mostra para você duas coisas. Classificação das vias, ó. As vias rurais são rodovias e estradas. E as vias urbanas, trânsito rápido, arterial, coletora e local. Professor, eu acabei de conhecer isso. Exato. Agora, se você está em um local não sinalizado, estou dirigindo lá meu carro, procurando placa. Qual é a velocidade máxima que eu posso ir aqui? Não sei. Por que eu não sei? Porque não tem placa. O local é não sinalizado. Local não sinalizado. Se for uma rodovia de pista dupla, 110,55. Para automóveis, caminhonetas, caminhonetes e motocicletas. Para os demais veículos, velocidade ficou em 90. Se for pista simples, para automóvel, caminhoneta, caminhonete e motocicletas, 100. Então, essa tabela aqui, inicialmente, ela parece muito complicada, né? O cara começa a olhar assim, meu Deus, quanto número não é. Essa aqui é uma das diferenças que tem, ó. Vou mostrar aqui para você. 110 e 100. Pode ver aqui, demais veículos, 90. Demais veículos, 90. Esse quadrinho aqui da velocidade mínima, eu coloquei só para ilustrar, tá? Por quê? Porque a velocidade mínima é sempre 50% da velocidade máxima. Não existe no Brasil, eu nunca vi, pessoal, fiscalização de velocidade mínima. Mas é possível. O código prevê isso. Então, 110 e 100. Essa é uma das diferenças. Automóveis, caminhonetas. O que é uma caminhoneta? É quando a carga e o passageiro estão no mesmo compartimento. Vou dar um exemplo. Uma GM Blazer. Uma Trail Blazer. Você tem o que? Na Trail Blazer ou na Blazer. Você vai ter a carga misturada com os passageiros. Já na caminhonete, a carga é separada do passageiro. Exemplo, Mitsubishi L200. Você pegar uma L200, vai ver que a carga lá atrás está separada dos passageiros. Motocicleta é quem vai utilizar o veículo na posição montada. Motocicleta, posição montada, diferente da motoneta, que é na posição sentada. Então, aqui você tem a classificação das vias. Você tem também velocidades máximas em local não sinalizado. A via urbana, trânsito rápido, arterial, coletora e local. Se ela for não sinalizada, velocidade máxima, 80, 60, 40 e 30. Observem que vem baixando de 20 em 20, né pessoal? Ó, 80 menos 20, 60. Menos 20, 40. Menos 10, 30. Então, ela vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo e chegou ali no 30. Tá bom? Então, este é o nosso quadrinho mágico, que trata justamente aí das vias e velocidades. Tá bom? Norma geral de circulação e conduta é isso. Último ponto aqui do edital são os crimes de trânsito. E eu vou avançar aqui no nosso material até os crimes de trânsito, que começa lá no artigo 291. Vou chegar nele aqui, ó. 291. Tá? É um ponto bem importante também do nosso código, tá pessoal? O Código de Trânsito Brasileiro, ele é um microsistema legislativo. O que é esse microsistema legislativo? Ele tem uma parte de direito administrativo, ele tem uma parte de direito penal, e uma parte de processo penal e processo administrativo. Ou seja, ele tem vários diplomas legais, vários tipos de normas existentes do Brasil, no mesmo diploma legal, que é a Lei 9.503. Tá tudo junto aqui. E agora, essa é uma parte de crimes. Então, tem que esquecer um pouquinho lá a parte de multas, pontos, normas, órgãos administrativos do Poder Executivo, pra chegar aqui e começar a falar um pouquinho em judiciário agora. Então, aqui aparece pela primeira vez agora a figura do juiz, o promotor. É a possibilidade que a pessoa tem de ser presa. Então, agora que não é levar a multinha, é ser preso, tá? Os crimes cometidos na direção do veículo automotor, você aplica o Código Penal? Sim. O Código de Processo Penal? Sim. A Lei 9.099? Sim. Professor, o que é a Lei 9.099? Juizado Especial, seja ele cível ou criminal. Também chamado como JEC, também conhecido como Pequenas Causas. Você já ouviu falar? Ah, ali é o Pequenas Causas. Sim, é a Lei 9.099. A Lei 9.099, ela é boa, tá? Pra quem é acusado. Então, se você um dia, vou responder por um crime, e for aplicado pra você a Lei 9.099, significa que você vai ter um benefício. Você pode pagar uma cesta básica, você pode realizar uma transação penal, você pode fazer um acordo financeiro com a vítima, você pode exterminar o processo de forma mais direta, sem ser preso. Isso é ótimo, né? Isso são os crimes de transe, aplicando a Lei 9.099. O artigo 291, ele diz, né, que no crime de lesão corporal culposa, que é causar uma lesão corporal sem intenção, por imprudência, por negligência, por imperícia, você não aplica a Lei 9.099. Quando eu digo assim, ó, aos crimes de lesão culposa, não se aplica se o agente estiver, se o cara está sob efeito de álcool ou drogas, fazendo racha ou com excesso de velocidade, mais de 50 km por hora. superior a, não é 50%, lá na tua prova eles vão alterar ali, ó, eles vão colocar mais de 50%, você vai dizer, não, 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 eu aprendi lá com o professor Birajara, não é 50%, é 50 km por hora. e aí você consegue efetivamente fechar essa parte aqui, tá bom? Olha só o nosso material, então, ele diz, ó, não se aplica a Lei 9.099 para o cara que está embriagado ou usando drogas, para quem participa de racha, excesso de velocidade, mais de 50 km por hora, é claro que isso tudo para o crime de lesão corporal, corporal culposa. Professor, o que é uma lesão culposa? Tem dois tipos, tá, pessoal? Tem a lesão dolosa, quando eu tenho dolo, eu tenho intenção, eu quero lesionar alguém, ou ela é culposa, quando eu não tenho intenção, eu não quis machucar, mas eu agi com imprudência, negligência ou imperícia. Por exemplo, estou com excesso de velocidade, eu estou acima da velocidade máxima, acelerando, e eu capoto o carro e acabo lesionando uma pessoa, eu poderia responder pelo crime de lesão corporal culposa. Eu não queria capotar o carro, não queria machucar ninguém, mas eu fui imprudente. Eu acelerei o veículo acima daquilo que ele poderia ser, acima da velocidade máxima. E aí você vai responder por culpa. Tá bom? O artigo 292, anota no teu material, muitas vezes em prova, que é o crime de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor. Então, essa suspensão aqui é uma suspensão judicial. Quando a gente fala em suspensão, muitas vezes o aluno só lembra de pontos, né? Ai, pontinhos na CNH. Ai, eu estou com muito ponto. Não, mas tem uma suspensão que é do próprio juiz. Então, quem aplica essa suspensão é o próprio juiz. Muito comum em prova 293, o prazo dessa suspensão, dois meses a cinco anos. Vou botar grande aqui, ó. Isso aqui já caiu em prova mil vezes, cara. Dois meses a cinco anos. Dois meses a cinco anos. Tá bom? Bem importante esse prazo. Já caiu em prova também várias vezes. Anota aí, então, o 298. Vocês estão observando que eu estou pulando alguns artigos? Estou pulando porque não são tão importantes. Agora, o 298 é importante. Circunstâncias agravantes genéricas. Agravam os crimes de trânsito de forma genérica. Ou seja, todos os crimes serão agravados. 301, também mega importante. O condutor envolvido em sinistro de trânsito. Pessoal, você que está estudando trânsito aqui conosco. A palavra acidente foi substituída no código. Acidente. Não existe mais a palavra. A palavra correta, a palavra moderna, a palavra atual é sinistro. Um sinistro. Se você se envolver em um sinistro de trânsito e você prestou o socorro, não existe possibilidade de prisão em flagrante e também prestação de fiança. Você não precisa pagar fiança, não precisa... não será preso em flagrante de delito porque você prestou o socorro. Isso aqui é um incentivo que o código traz à prestação de socorro nas vias públicas, nos sinistros. Agora, com relação aos crimes em espécie. Vamos lá, então. Meus principais aqui. Nós temos do artigo 302 até o artigo 312. 302 ao 312. Pode anotar, então, o material. Todos eles são importantes. Todos têm que fazer a leitura. Primeiro, homicídio culposo. Matar alguém de forma culposa. Tá aqui pra você a pena. Ah, então... Detenção de 2 a 4 anos. Pessoal, vou dar uma dica aqui pra vocês. Você que tá em casa. Se você tiver tempo, logicamente, né? Pega uma folha... Pega uma folha e anota um por um dos crimes de trânsito em uma coluna. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar uma folha e vai dividir ela no meio. Em um dos lados, você vai colocar o crime. Desse outro lado, você vai colocar a pena. E você vai colocando aqui. Crime e pena. Crime e pena. O que que acontece? Você vai conseguir identificar semelhanças. Você vai conseguir identificar coisas que são muito parecidas. As penas são iguais em grande parte dos crimes. Seis meses a um ano. Isso vai facilitar bastante o estudo de vocês. Então, o homicídio culposo, por exemplo, é 2 a 4. Tá, professor? Tem aumento de pena? Tem, ali no parágrafo 1º, as causas de aumento. E ainda temos o homicídio culposo qualificado. Que é quando você mata alguém de forma culposa, mas sob influência de álcool ou drogas. Ah, professor, eu achei que quando a pessoa matava alguém no trânsito e estava bêbada, ela respondia por doloso, por assumir o risco. Olha, até pode ser. Não é a regra no Brasil, tá? Não é a regra, mas pode sim ser punido desta forma. Tá bom? O mais normal é cair aqui no parágrafo 3º, pessoal, que fica uma reclusão de 5 a 8 anos. Tá bom? Artigo 303, praticar o crime de lesão corporal culposa. Lesão corporal culposa. Na direção de veículo automotor. É quando eu, por exemplo, estou andando com a minha moto, meu namorado está aqui atrás, fiz a curva, caí da moto. Fiz a curva em velocidade excessiva. Eu, motorista, machuquei a carona que estava aqui atrás. Neste caso, o condutor, o motorista, irá responder pelo crime de lesão corporal culposa. O que nós vimos lá no 291, agora há pouco? Se esse motorista estiver drogado ou embriagado, participando de um racha, ou com excesso de velocidade de mais de 50 km por hora, o crime de lesão corporal culposa não admite a aplicação da Lei nº 9.099 e vai tornar-se de ação penal incondicionada. Tá bom? A lesão corporal também poderá ser qualificada, assim como no homicídio, né? A pena fica de reclusão de 2 a 5 anos. Quando que a lesão será qualificada? A lesão vai ser qualificada quando ela estiver sem influência de álcool ou drogas e a lesão tem que ser grave ou gravíssima. Importante isso, hein? A lesão é grave, anota aí, ó, ou é gravíssima. A lesão é grave ou é gravíssima. Uso de álcool ou drogas comprovado, crime de lesão corporal, você vai responder pelo 303, parágrafo 2º. Lesão corporal culposa qualificada. Qualificada. Tá bom? Lembrando também vocês, só existe no código dois crimes culposos. Então, como regra, os crimes de trânsito eles são culposos. Tá bom? É isso? O que vocês acham? Não! Como regra, os crimes de trânsito são dolosos. Só tem dois culposos, que é o homicídio culposo e a lesão corporal culposa. Então, como regra, é dolo. Ou seja, tem que ter a intenção. Deixar o condutor do veículo na ocasião do sinistro de prestar socorro. O artigo 304 é o crime de omissão de socorro. Tá? O 304 é o crime de omissão de socorro. O 305 é pra quem foge do local do sinistro. Observe que o 305, pessoal, ele serve tanto pra acidentes com ou sem vítima. O 305 ele já esteve sob suspeita de inconstitucionalidade. O que foi descartado, tá? Então, o 305 é afastar-se o condutor do local do sinistro. Seja aquele acidente pequeno, amassamento de para-choque, ou seja um acidente com vítima, tanto faz, comete ali o 305. 306, muito conhecido, o crime de embriaguez ou uso de drogas. Observe que muita gente fala só embriaguez, embriaguez, embriagado, como o gaúcho fala borracho, né? O cara tá borracho, tá embriagado, tá drogado. É tanto pra álcool quanto pra drogas. O que acontece é que as pessoas acham que é só pra álcool ou só pra drogas. Não. Pros dois. Tá? Então, as maneiras de comprovar embriaguez, se vai fazer exame de sangue, 6 decigramas, se for sangue, ou 0.3 se for ar. Se for o etilômetro. Tá? Uma pergunta bem comum em prova. Sempre que eu for prender alguém pelo 306, existe a necessidade de fazer o teste do etilômetro ou coletar o sangue? Resposta, não. porque aqui no finalzinho tem um ou. Olha só, pessoal. Este ou aqui, ó, ele diz que você também pode cometer o 306 pelos sinais. Se o cara tá com fala desconexa, se tá com vestes descompostas, hálito etílico, desorientado, falando besteira, você vê, né, o embriagado, a gente olha pra ele e conhece ele. Identifica-se, né, quando a pessoa está embriagada. Então, você tem o quê? Cometimento do 306 pelos sinais. Já aconteceu várias vezes comigo, trabalhando, chegar num local de um sinistro e o condutor embriagado, drogado, o que for, eu sempre ofereço o senhor, vamos fazer o teste do etilômetro? Ele diz, não, eu conheço meus direitos, eu não vou produzir provas contra mim mesmo. O que eu digo na sequência? Não tem problema, o senhor está preso em flagrante delito pelo crime de embriaguez ao volante, artigo 306, já, se for necessário, coloco algema, dependendo da situação ou não, porque eu vou comprovar que ele está embriagado ou drogado pelos sinais que ele apresenta. Vou produzir prova, testemunhal, prova de vídeo, indicando os sinais. 307. Galera, o 307 é o crime de violar suspensão. é quando você está com a sua CNH suspensa. Você está com a sua CNH suspensa e você conduz veículo automotor. A carteira está suspensa e o cara continua dirigindo. Pode ser tanto suspensão judicial quanto administrativa. A jurisprudência do STJ diz que essa suspensão deve ser uma suspensão judicial. Tá bom? Mas no 307 em si não fala nada. Teria que ser uma suspensão do 293. Pessoal, o 308 é o crime de racha. Lembrando que eu tenho racha simples do 308. Tenho racha qualificado pela lesão grave e racha qualificado pela morte. O que que muda? O elemento subjetivo. Qual é a minha intenção? Fazer racha. Eu não tenho intenção de matar a filha de ninguém. Mas se matar responde por racha qualificado pela morte. Se causar lesão grave responde por racha qualificado pela lesão grave. Tá bom? Porque a minha intenção é o racha. Agora se eu tenho intenção de matar meu ânimos minha vontade é matar daí eu vou responder por homicídio doloso. Tá vendo a diferença? Pra você responder pelo racha eu tenho que ter a intenção o elemento subjetivo na cabeça do agente fazer o racha. 309 é dirigir sem habilitação a pessoa que não tem habilitação ou tá com ela caçada tá? Importante que tá em vermelho aqui ó gerando perigo de dano exige um perigo concreto isso significa que não é todo mundo que não tem habilitação que cai numa blitz que vai ser preso você tem que não ter habilitação e ainda estar causando perigo se envolvendo um acidente excesso de velocidade dando cavalinho de pau fazendo M aí sim você responde pelo 309 tá? O 310 é um crime para o proprietário tá? ou para quem entrega a direção permitir confiar ou entregar a direção do veículo então você está por exemplo ensinando o seu filho a dirigir você com habilitação banco do carona seu filho banco do motorista então eu estou ensinando ele a dirigir eu estou entregando a direção do veículo para uma pessoa não habilitada eu como proprietário como possuidor como responsável por aquele veículo cometo crime pena detenção seis meses a um ano tá bom? lembrando que esse crime do 310 ele é de perigo abstrato ele não exige uma direção anormal pode estar dirigindo de forma perfeita que ainda assim comete o 311 é o crime de velocidade incompatível é quando eu estou com excesso de velocidade e gerando perigo de dano mais uma vez aqui em vermelho os locais estão ali no 311 e por fim o 312 que é o crime de fraude processual é o crime aquele quando você inova o local do acidente quando você modifica o local do acidente tá bom galerinha e assim nós fechamos ah não acredito o professor já terminou está até passando aqui o tempo estou vendo que está passando um pouquinho mas não tem problema nenhum galera eu queria fechar essa aula dizer para vocês o seguinte nós trabalhamos com bastante coisa foi uma hora e uma hora de conteúdo capítulo 1 foi disposições preliminares capítulo 2 sistema nacional de trânsito capítulo 3 normas gerais de situação e conduta e o capítulo 19 crimes de trânsito agora é com vocês depende de você em casa tudo que você anotou marcou ler e reler 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 porque se eu falo ler e reler o cara só vai ler uma vez e não é assim para você passar na prova você tem que ler várias vezes e ó memorizar memorização tá bom tenho certeza com isso que eu falei aqui se você prestou atenção anotou marcou e vai revisar você vai acertar as questões legislação de trânsito eu garanto para vocês não sei o resto mas trânsito garanto que tem grande chance de dar certo tá bom beijo um abraço para todo mundo e até a nossa próxima aula valeu galera grande beijo no coração de todos vocês tchau